Música O estado da arte de hoje pega a pipoca e vai direto para o cinema. Afinal de contas, é lá na sala escura que as grandes realizações cinematográficas parecem se sentir bem mais à vontade. Já que falamos de comodidade, para acompanhar a gente na sessão de hoje não é preciso ficar em silêncio. Basta seguir o roteiro e ver os detalhes da direção. E aqui não importa se os filmes são de película ou no formato digital, porque a partir de agora nós vamos frame a frame com uma das instituições que mais elam pela memória e desenvolvimento do cinema local e também nacional. Chegou a hora de descobrir todos os takes da Cinemateca de Curitiba. Música Pois é, para quem ainda não sabe, Curitiba é a casa da terceira Cinemateca mais antiga do Brasil. E justamente para entender o que tudo isso significa é que temos no programa de hoje a visita do Marcos Saboia, que é cineasta e coordenador da Cinemateca de Curitiba. Na edição de hoje também contamos com a visita dos responsáveis pelo Cineclube do Atalante, Catalina Sofia e Giovanni Comodo. E do agente cultural Sérgio Silva, que vai trazer detalhes curiosos do cinema em película. Eles vão nos mostrar como a Cinemateca pode ser não apenas um espaço de integração entre quem busca a apreciação do cinema de arte, mas também um local que recebe muitas vezes quem acessa as tradicionais salas de cinema pela primeira vez. Mas, como todo filme tem um início, o Marcos conta para a gente, do começo de tudo, de como nasceu uma Cinemateca. A Cinemateca de Curitiba é a terceira Cinemateca do Brasil. Tem a Cinemateca Brasileira, que é a Federal, em São Paulo. Tem a Cinemateca do Mano, no Rio de Janeiro. E a Cinemateca de Curitiba, né? Assim, o Valencio Xavier, que é praticamente a pessoa que criou a Cinemateca, ele conheceu a Cinemateca Francesa. E Curitiba tinha uma demanda por isso, sabe? Eram muitos cineclubes na época, então as pessoas frequentavam cineclubes. Existia uma produção em Super 8, uma coisa assim. Mas, quando a Cinemateca surgiu, ela foi muito importante. Primeiro, que permitiu que os filmes viessem para cá, que normalmente nós tínhamos várias salas, né? E, segundo, porque ela teve um papel muito importante na formação também. Então, uma preocupação que sempre se teve foi trazer gente de fora. Eram roteiristas, montadores, diretores, fotógrafos para dar curso. Isso, não é à toa, criou uma geração que eles chamam de geração Cinemateca, que eram pessoas que puderam frequentar esses cursos e se conhecer. E, a partir daí, começaram a produzir filmes, né? Uma Cinemateca, ela tem a característica dela é se basear num tripé. Seria o tripé da Cinemateca, que é assim, a existência de um acervo de filmes para preservação. Seria a pesquisa em cima desses filmes, né? Que não adianta você ter e não conhecer. E preservar, você só preserva o que você conhece, né? E a possibilidade das pessoas verem. Então, não adianta você ter um filme guardado que ninguém pode ver. Não adianta você mostrar um filme só por mostrar e acabar destruindo esse filme para gerações culturas. Então, é um trabalho todo correlacionado, assim. Ela foi muito importante nesse sentido, né? E a gente tem que manter isso até hoje, dar formação, né? Então, a gente tem o nosso curso prático aqui, que sempre faz sucesso. Tem uma procura muito grande, né? As pessoas têm essa necessidade de... E se você vai mexer hoje em dia, todo mundo tem condições, né? É muito bom que você domine a linguagem, que você consiga expressar realmente o que você está sentindo. E o cinema tem isso, aquela técnica que ajuda você a desenvolver isso também, né? Então, eu acho que isso foi uma coisa fundamental para a cidade, a Cinemateca de Curitiba, né? Agora que já sabemos um pouco mais sobre o que é uma Cinemateca, fica mais fácil reconhecer também a sua importância. A Cinemateca ocupa hoje um reformado casarão histórico no bairro São Francisco, bem no encontro das ruas João Manuel e presidente Carlos Cavalcante. E para os amantes da sétima arte, a Cinemateca é um prato cheio. Câmeras e projetores fazem parte de uma exposição permanente que trazem à vida o cinema dos filmes em película. E o Sérgio, que tem a alma da Cinemateca, deixa a gente por dentro de tudo. Aqui nós temos um projetor de 35mm, né? Com rolo, ó, chama-se de película, né? Que vai diretamente de lá para cá, descarrega aqui, né? Descarrega aqui embaixo. Movida a carvão mineral, porque se fosse vegetal o cara fazia espetinho aqui. Da década de 1950 para cá, já percorreu alguns cinemas aqui de Curitiba. Coloca-se a película aqui, não desse tamanho, até a vez em quando é maior. Que porcorre pelo zoom, lê aqui a ótica dela, o som que está gravado já na película, e ele descarrega lá embaixo. Tinha uma haste aqui, outra aqui, que ela dava aquele arco voltálico, que refletia aqui nesse espelho e ia lá para o zoom. Nós temos, assim, mais ou menos 3 mil entradas no nosso acervo de película, né? 3 mil entradas, mas, assim, às vezes uma cópia ou duas cópias são duas entradas, então não são 3 mil títulos, né? Nós temos alguns filmes estrangeiros aqui. Nosso acervo para sustentar a exibição não é tanta. Então a gente tem parcerias, né? Antigamente eu trabalhava com distribuidor, agora não mais. A Cinemateca, ela tem trabalhado muito com a produção local agora, muito lançamento, assim. Praticamente toda semana lança alguma coisa daqui. Os cineclubes também ajudam, a gente tem parceria com a Aliança Francesa, com o Instituto Cervantes. Esse é um outro aspecto bem interessante da Cinemateca, que é justamente o seu vínculo com os cineclubes, que oferecem um momento de interação e debate com filmes que muitas vezes correm por fora do circuito comercial. Esse é o caso do cineclube do Atalante, que a Catalina e o Giovanni fazem questão de explicar quadro por quadro. Minha vontade de participar do cineclube nasceu da universidade. Eu sou formada em cinema pela Unespar, e na universidade existia um cineclube chamado Cinefap. E a partir do momento que eu frequentei o primeiro cineclube, que foi o Cinefap, que era o cineclube da Unespar, da FAP, eu comecei a me interessar cada vez mais por ir assistir filmes, e não só assistir filme acompanhado com a plateia, acompanhado de pessoas, mas conversar sobre os filmes depois. E compartilhar filmes que talvez sozinha eu não procuraria. E como que funciona o cineclube? A gente diz que nós somos, dentro do cineclube, os co-curadores, os programadores e os produtores. E aí, a co-curadoria e a programação exigem, então, a gente entender que filmes a gente vai passar, dentro de que linha a gente pensa em unir esses dois filmes, porque o Cineclube é um cineclube quinzenal, então tem duas sessões por mês. Então, qual vai ser o fio que vai unir esses filmes? Ou, talvez, ok, a linha de curadoria não tenha que unir esses dois filmes, então fazer propostas diferentes em cada sessão. A gente sempre tem uma recepção das pessoas, para receber todo mundo bem mesmo, a gente se apresenta, a gente pega a assinatura, até para ter um controle da presença de todo mundo. A gente faz uma breve apresentação mesmo, de três minutos, até para não, não é nem questão de spoiler, né, porque os filmes, normalmente, já tem algum tempo e já são mais conhecidos ou desconhecidos, mas é uma ideia de só apresentar o filme, dizer quem que é o diretor, o ano, quanto tempo dura, e convidar as pessoas para o bate-papo depois do filme, que é a ideia que as pessoas cheguem, tenham essa descoberta do filme juntas, né. Feita a exibição, que é um momento de concretização do Cineclube, a gente finaliza com uma conversa sobre o filme. A gente acha importante, para além de exibir o filme, que isso, então, vai diferenciar o Cineclube de uma ida ao cinema tradicional comum, que após a exibição do filme, a gente pede para quem estiver interessado que fique na sala para a gente conversar e debater as ideias do filme. E a gente se preocupa bastante em se ater, assim, a detalhes que muitas vezes não são tratados de assuntos especificamente da linguagem cinematográfica. É realmente só ouvir. A gente é super aberto. Então, é só as pessoas chegarem para o Atalante. A gente tem um mailing, né, que as pessoas deixam na chegada, o e-mail, elas podem receber a nossa programação. E a gente tem as nossas redes, né, o Instagram, que é arroba Cine Atalante, um blog que a gente aproveita para publicar textos inéditos lá e traduções inéditas, que é o coletivo atalante.blogspot.com e também o Facebook. Mas é basicamente isso. É uma coisa muito livre. E é engraçado, a gente realmente acaba tendo uma relação com as pessoas, né, e é para ser isso, um espaço que as pessoas ocupam. A Cinemateca de Curitiba é de todos nós. E essa Cinemateca é a terceira mais antiga do país. É um patrimônio da cidade que foi conquistado com muitos anos de trabalho e esforço. Como um polo importante da Fundação Cultural de Curitiba e pelo seu caráter de preservação, pesquisa e difusão, a Cinemateca constantemente promove o lançamento e a exibição de filmes produzidos aqui em Curitiba e no estado do Paraná. Ou seja, a Cinemateca é o endereço mais apropriado para o depósito das produções audiovisuais locais. Se você tiver... Ou as pessoas que estão assistindo e têm alguma produção local, a gente traz para cá. Inclusive, deposita aqui, né? Porque a gente precisa ter uma noção do que é produzido em Curitiba. O que é feito pela lei de incentivo obrigatoriamente é depositado aqui. É um depósito legal. Agora, tem pessoas que fazem de forma independente, que estão batendo a cabeça e fazendo as coisas. Traz para cá, que a gente coloca no nosso acervo, as pessoas não podem ter acesso, né? Claro que para usar sempre tem autorização, você não vai perder o direito do teu filme, mas você vai ter ele preservado aqui. Então, tragam. Se você tiver um filme antigo em casa, traga. Ele continua sendo seu, né? Mas sob a guarda da Cinemateca, que é... E assim, quanto mais conhecimento e mais acesso ele tiver, melhor. Hoje, o cinema é uma arte centenária que não se limita apenas à sala escura, mas a vontade de contar histórias por imagens permanece independente do seu suporte. E com o tempo, a gente foi tendo as revoluções digitais e acabou que a grande revolução agora, né? Que se estende por toda a mídia, quer dizer, o cinema já não se limita àquela sala escura, assim. Então, isso faz com que as coisas... Algumas características mudem, outras se mantenham, né? A vontade de contar histórias através da imagem se mantém e tal. Só que a forma de acesso é muito diferente, assim. Então, antigamente, você tinha... O acesso era mais limitado, ou seja, a própria Cinemateca e os cinemas da Fundação que permitiam que você acessasse alguns filmes que não chegavam de outra maneira, né? Que eram os filmes de arte, os filmes mais dependentes e tal. E vocês? O que acharam da nossa jornada de hoje por todos os ângulos trazidos pela Cinemateca de Curitiba? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui. E até a próxima! Música